Hoje eu vou prender muito com a Karina, com a mãezona, que eu admiro muito. E chegou o momento de entrar na intimidade do casal. Oi, Karina. Oi, Karina. Nossa, tô enorme, Karina. Enorme nada. Tô enorme, olha só. Eu fiquei. Você engordou quanto? 20. Eu vou engordar mais. Hoje eu vou prender muito com a Karina, com a mãezona, que eu admiro muito. Esse aqui é pra você, ó, que a tia trouxe. Um roupãozinho pra ele. Será que veio grande esse roupão? Nossa, mas isso pra 16 anos. Nossa, enorme. É de dois anos? Nossa. Tem que gravar isso aí. Espera 12 anos. Serve pra mim, eu acho que serve pra mim. É a delícia. Vocês viram como eu vou ser uma boa mãe. Que delícia, Karina. Muito bom, Karina. Nossa, que delícia. Já tá vindo, tá tudo? Tem brinquedinho dentro? Oi, gente. Oi. Oi. E aí, é Mauri? Tudo bem? Beleza. Boa, Mauri. Que lindo, cão. Tá conhecido? Parabéns, gente. Obrigada. Você acha que queria o menino? Eu queria o menino. O Duda, o Duda, acho que preferia o menino porque ele não, o Duda não tem, o pai dele é falecido. Ele convive só com a mãe, aí comigo, com as tias. Eu acho que ele ia se divertir, entendeu? Ele queria se divertir com o menino. Mas ele tá feliz. Vai com a mamãe. Opa. Olha o que a mamãe come. A mamãe vem na casa da amiga, ó, e tem Carolina. Ok, quem é responsável é o Rubi. Ela que faz todos os mesmerçários, doido, aponta tudo, faz termasco. O Rubi, um pouquinho, né? Gente, cabeça quebrada. Nossa, Maurício, tá entregando a idade também, cantando sambaleta. Você tá na palma, tá? Vamos cantar outra. Vamos cantar uma da Galinha Pintadinha. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. A gente acabou de invadir o quarto do Henrico. Né, Henrico? A tia invadiu o seu quarto? Não é verdade. Não é verdade? Ele tá com sono? Ô, Henrico. Tá. E assim que eu cheguei aqui, gente, ele já veio direto pegando... Ah, meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. E aqui, pintinha da tia? Aqui, pintinha. Ele já veio logo querendo brincar com a minha verruga. Entendeu? Ó, vou te dar de presente, tá bom? Pega assim. Aqui, ó. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Olha, eu já entrevistei os pais mais famosos. E agora chegou o momento de eu entrevistar o bebê mais famoso do Brasil. E você acha que você sabe lidar bem com essas fotos, com esses flashes, entendeu? Com todo mundo, com esse assédio todo? Não forso ele a fotografar quando ele tá com sono. Não forso ele a fotografar quando ele tá com sono. É natural dele. É natural. Olhar pra câmera. Eu tô impressionada como ele já é um artista. Porque ele vai até a câmera, ele quer interagir com as pessoas. Ele tá vendo que tá todo mundo em volta, ele quer aparecer. Eu acho que o principal é a gente ter a sensibilidade, de perceber os momentos da criança também. Eu falo que eu comecei muito cedo, com 4 anos, e eu nunca perdi a minha infância. Muito pelo contrário, eu tive uma infância maravilhosa, muito orgulhosa. O que foi o maior desafio quando você falou assim, eu vou, eu quero ser mãe, e eu vou fazer a produção independente. Como que é esse caminho, esse trajeto? Eu pedi muita orientação pra Deus, eu acho que assim, de tudo assim, eu pedi muito. Falei, olha, isso não é pra ser, faça com que não dê certo essa visualização, faça com que eu me leve isso adiante. Eu não quero que pareça um egoísmo no meio da minha parte. Então, foram meses assim, pra eu tomar essa decisão, né? Eu fiz a televisão no Brasil, né? Mas eu procurei no banco de doadores fora, por lá a gente ter mais opções, ter mais informações. O Henrico é um paisão, né Henrico? Ele é apegado, né? Sabe que eles são grudinhos esses dois aí. Eu tô aqui há dois anos. Dois anos, ai gente, casa deliciosa. Dois anos, passei a minha gravidez aqui, só o finalzinho eu acabei indo pra fora, né? Pra ter ele fora do Brasil. Mas quando eu me mudei pra cá, eu já me mudei, assim, pensando numa casa pra família. Ó, eu vou chamar logo de cara pra gente fazer uma brincadeira, tá? Você vai escolher qualquer número aqui, menos a estrela. Tá, então o primeiro que eu escolho é o três. Três? É. Virou. Imediatista. Isso é muito bom, né? Uma pessoa determinada, que não é indecisa, que não é confusa. Então você acha que determinação é importante num parceiro? Importante, é importante, com certeza. E parceria? É imprescindível, acho que tem que ter parceria. O relacionamento é uma troca, é companheirismo. Então, um cara determinado, parceiro, um pouquinho imediatista, te agrada. Você conhece bem essas características? Eu conheço porque eu sou parecida também, né? Foi essa pessoa que você escolheu pra ser pai do seu filho e subir ao altar com você? Com certeza. Essas características são... Ah, então esse é pra casar, vem pra cá, Mauri! Tem uma química, uma afinidade tão grande. Acho que vai ser um desafio, essa questão do Henrico entrar com as alianças ali. Mas será que ele vai conseguir andar até lá com as alianças na mão? A gente ali chamando, vem Henrico! Eu fico imaginando isso assim, acho que vai ser engraçado. A gente pode treinar hoje isso. Mas na verdade, ela estava nesse projeto de engravidar. Isso, exato. Ela estava nessa época, então ela estava bem focada nisso. E aí, eu não sabia. Ela não queria saber de homem. Naquele momento, eu não queria misturar as estações. Eu estava realmente com esse foco e já com planejada, né? Agora, é o seguinte. Você também está um de costas pro outro. Porque chegou um momento de entrar na intimidade do casal. Eu adoro essa brincadeira porque gera um pouquinho de TR, entendeu? Discussão de relacionamento. E a gente adora um barraco, principalmente na TV. Quem é mais namorador e não consegue ficar muito tempo sem dar aquela namoradinha? Quem é mais namorador e não consegue ficar muito tempo sem dar aquela namoradinha? Os dois? Eita, casafogoso! Olha, eu acho que como a gente só tem um ano, ainda não deu tempo de a gente sentir o peso da rotina. Quem é mais bagunceiro e deixa tudo fora de lugar? A Mauri! Então os dois acertaram, os dois mandaram a Mauri. Ah, ele é muito mais bagunceiro, Karina? A Karina ocupa todo o armário, todo o closet. É a mesma desculpa do Duda. Então sobra 5% ali pra mim, não dá pra encaixar tudo em 5% ali do que restou do closet. Nossa, é a mesma desculpa. É a mesma desculpa. Gente, eu tô muito feliz de estar com você, Karina. Porque como eu já falei antes, você é um exemplo pra mim, de mãe, de mulher, uma inspiração. E é muito bom estar próxima de você nesse momento mais feliz da minha vida, mais importante. Porque você é uma mãe que deu certo. Então eu desde criança eu já gostava de fotografar, de brincar, de atuar. Então, tanto que eu comecei muito cedo, assim, a trabalhar como modelo, porque minha mãe via isso de uma forma natural. E a última vez que o Henrico aprontou? A última vez que o Henrico aprontou, deixa eu ver se... Hoje ele não aprontou nada, né? Eu acho que a última vez você não viu. Não? A última vez você não viu. Você vai ver agora o que os dois aprontaram. Que dois? O Henrico e a Mauri, vamos nessa. Vamos lá comigo, você vai ver. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Karina, o que você acha que os dois aprontaram? Esses dois, quando se juntam, eles aprontam. Quer ver, ó? Traz pra cá, gente. O que é isso? O que é essa? Você vai ver. Pode abrir? Ai, gente. Ai, que legal, gente. Rebele todos os momentos. É, você. Você e o papai. Eu quero dizer muitas coisas pra você. Mas como eu não sei escrever ainda, o papai me ajudou. Sabe, mamãe? Você sempre diz que meu sorriso ilumina o seu mundo. E que eu sou o melhor pedacinho de você. Mas a verdade é que o que faz meus olhinhos da cor do oceano brilharem é ter a melhor mamãe do mundo. E vê se casa logo com o papai pra me dar um irmãozinho, hein? Te amo, mamãe. E o papai também te ama muito. Aê! Eu quero agradecer demais da conta você ter me recebido, vocês terem recebido aqui. Eu que estou passando agora por esse momento que estão fazendo a vida dessa gestação. Eu vi que é possível esse amor. Obrigada, viu? Muito obrigada. Volte sempre. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui na nossa casa. Também trazer a sua luz. Vamos lá com a mamãe. Vamos lá com a mamãe. Dá tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. 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 Vocês acompanharam aqui o dia dessa família aqui, a Mauri, Karina e Henrique Kubaque. Esse dia tão especial que eles me receberam aqui com tanto carinho. Foi maravilhoso. Aqui nessa casa que é puro amor. Tá? Ó, e vamos se inscrever lá no canal da Karina também, que ela tem um canal no YouTube super legal, que eu assisto direto. Pra você que ainda não acompanhou os vídeos anteriores, corre. Tá tudo aí no canal do YouTube Karina Bach. Tá? Vamos se inscrever lá. Vamos curtir aqui, comentar também e compartilhar. Um beijo. 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 Amamos. Eu sou a Gita. Eu que amei muito. Amei demais.